Eu acho que as artes marciais, a música também, a dança, os idiomas, eles são todos muito parecidos, né? Eu falo muito sobre motricidade, que é os movimentos involuntários do nosso corpo, e eles estão presentes em tudo isso. No Karatê, por exemplo, gente, eu tenho muita facilidade, justamente por memória muscular, sei lá, do yoga que eu faço, uma coisa que não tem nada a ver, sabe, com arte marcial. Então você acaba, quem faz dança também, e a mesma coisa com idiomas, né? Por isso que eu falo, gente, que todo mundo quer ir pro paraíso, mas ninguém quer morrer. Porque todo mundo quer falar inglês suplementemente, mas ninguém quer fazer o que tem que ser feito. Se você trava, se você conhece as palavras do inglês, você conhece as palavras do inglês? Se você entende um pouco de inglês, mas não consegue falar, é porque te falta motricidade. Te falta prática oral, te falta mover a boca, os lábios, construir as frases numa base recorrente. E pra você criar essa motricidade, essa naturalidade, demora. Você tem que fazer várias vezes a mesma coisa. Não adianta, sabe, eu te ensinar agora. Se você não ficar praticando isso várias vezes pra criar essa memória muscular, não vai adiantar de nada. A minha proposta, que é uma coisa que ninguém fala por aí, é que é motricidade, né? Ou seja, motricidade é algo essencial pra você fazer qualquer coisa. O que mais eu vejo por aí são pessoas que já estudaram inglês no tempo e não conseguem falar. Apesar de falar que lê, que entende, não sei o quê. E por quê? Porque não praticou a fala. É simples, você não fala porque você não praticou a fala, né? Então, eu tenho um chute no Morgan Jiu-Jitsu que se chama mawashi. O mawashi, ele é um chute semicircular na cabeça, né? A teoria é fácil, é isso. Isso aqui é a sola do pé, né? Isso aqui é a frente do pé e ele faz assim. E não adianta. Se eu não praticar isso aí várias vezes, ele não sai do jeito que é pra sair. Ele não sai. Não adianta saber, não adianta você ver uma vez. Você tem que ver e repetir, 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 né? Pra você criar essa memória muscular. E isso acontece nos idiomas. Por isso que eu me dou tão bem com artes marciais e com yoga, enfim. Porque eu tenho essa consciência de que a repetição... Eu não gosto dessa palavra, repetição, né? Porque repetir, eu acho que é você fazer exatamente a mesma coisa. Pra mim, isso é repetir. Papagaio repete, né? Ele não sabe o que ele tá falando. Agora, revisar, revisitar, praticar. Essas palavras eu gosto mais. Porque você, igual no curso, vocês revisam, repetem as mesmas palavras muitas e muitas vezes. Só que, em contextos diferentes, em frases diferentes. Então, isso pra mim não é uma repetição. Puramente uma repetição. Digamos que seja uma repetição em contexto. É a prática, né? Então, vamos lá.